Olá, professores! Vocês querem conhecer as últimas novidades do Google Classroom? Hoje eu vou te apresentar duas novidades da atualização de agosto do Google Classroom. Fique comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje eu vou te apresentar duas novidades do Google Classroom. Vamos a isso! Então, vamos clicar nos nove pontinhos e vamos entrar no nosso Google Classroom. Então, uma das primeiras novidades que nós podemos observar é que agora nós temos nesse primeiro menu essas duas opções que anteriormente ficavam nesse menu principal, que ainda continuam, na verdade. Mas, para ficar mais fácil, nós agora encontramos esses dois botões na dashboard. Então, ao clicar em Corrigir, eu entro no separador para correção de trabalhos. E tenho dois separadores, trabalhos para corrigir e trabalhos para serem corrigidos. Aqui, vai aparecer, então, os trabalhos de todas as turmas organizados por trabalhos sem data de conclusão, que nesse caso são seis, e trabalhos em curso, que nesse caso são dois. Então, essa é a visão do professor, eu também vou mostrar a visão do aluno mais à frente, por isso, fique comigo até o fim desse vídeo. E, como dizia, então, eu aqui posso verificar, enquanto professor, o que é que eu tenho para corrigir. Aqui, ainda, eu posso selecionar a turma em específico, nesse caso eu só tenho uma turma, mas, para os professores que têm muitas turmas, é um filtro interessante, porque permite ter uma visão mais pormenorizada dos trabalhos de cada turma. Aqui, no separador corrigido, é a mesma coisa, eu posso selecionar uma turma ou todas as turmas, e ele vai me mostrar os trabalhos que já foram corrigidos. E como é que os trabalhos aparecem aqui no separador de corrigido? Quando eu corrijo os trabalhos lá no separador da turma e devolvo os trabalhos com as notas, irá aparecer aqui como corrigido. Uma outra forma, quando o trabalho não tem uma nota a ser atribuída, mas ele, na verdade, foi concluído, então eu venho novamente ao separador corrigir, imaginem que esse primeiro trabalho sem data de conclusão era um trabalho que não carecia de correção, era uma tarefa que os alunos deveriam executar, ou fazia ou não fazia, eu posso, então, clicar aqui nos três pontinhos e marcar como corrigido. Automaticamente, o trabalho vai passar para o separador corrigido. Se por um acaso eu indiquei por lapso que esse trabalho foi corrigido, eu também posso voltar, colocá-lo novamente no separador para corrigir, bastando selecionar, marcar como não corrigido. E vocês vão ver que ele novamente aparece aqui. É interessante essa nova opção de acesso à secção de trabalhos para corrigir, porque muitos professores nem tinham conhecimento de que conseguiam visualizar todo o fluxo de trabalho dos alunos através de um único espaço. Facilita bastante a nossa tarefa. Vamos voltar, então, ao menu inicial. Agora temos um acesso mais facilitado ao botão de calendário, onde conseguimos visualizar também o conjunto de trabalhos que estão pendentes e também conseguimos separar por turmas. Vamos voltar e agora vamos visualizar através do ponto de vista do aluno. Então, agora temos aqui, do nosso lado direito, o Google Classroom do aluno e do lado esquerdo, o Google Classroom do professor. Então, como vocês podem ver, há uma ligeira diferença. Enquanto que no do professor diz para corrigir, no do aluno diz a fazer. O calendário, na verdade, é igual. Então, quando o aluno clica em a fazer, ele vai ter as tarefas que foram atribuídas e sem data de conclusão. Então, ele tem três. Trabalhos que deverão ser feitos essa semana, zero. Para a próxima semana, zero. E mais tarde, também, zero. Depois, ele tem os trabalhos em falta, que são aqueles trabalhos que já tiveram os prazos de entrega ultrapassados. E tem ainda, também, os trabalhos concluídos. Então, o aluno tem acesso a todas as tarefas que ele já concluiu. Então, vamos comparar com o do professor. Então, como vocês podem ver, eles são ligeiramente diferentes. O professor tem a opção de filtro. O aluno não tem. O professor tem dois separadores. O aluno tem três. E, portanto, o Google Classroom se configura de acordo com a apresentação para o professor e a apresentação para o aluno. A mesma coisa irá acontecer em relação à agenda ou calendário. Vamos voltar para as páginas iniciais. Se você está gostando desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui embaixo, ative as notificações clicando no sininho, deixe o seu like. E se você acha que esse tutorial pode ajudar outros colegas, não se esqueça de compartilhar. Vamos agora ver o calendário. Então, clicando no calendário do professor e no calendário do aluno, nós vamos observar que há filtros também. Se o aluno tiver as suas salas de aulas organizadas por disciplina, ele poderá selecionar o calendário de cada disciplina com as tarefas que ele precisa realizar. Então, vamos para a segunda novidade? Mas antes disso, se você quer aprender como dividir o ecrã ou a tela do seu computador em duas metades, como eu fiz aqui, assista o meu outro tutorial do Google Meet, onde eu explico como isso é possível. Eu vou deixar o link aqui em cima. Então, agora eu vou para o Google Classroom do professor, vou à página inicial e a próxima novidade do Google Classroom que também tem a ver com a forma de como nós podemos convidar o nosso aluno a integrar as turmas. Então, como funciona essa nova forma de convite? Vamos clicar na turma e nós vamos vir aqui na roda dentada das configurações ou definições. E nós vamos, então, aqui no separador geral, onde diz gerir códigos de convite, nós vamos passar de desativado para ativar. E agora, o que nós temos aqui? Nós temos um código de turma que já era conhecido, que já era uma forma de convite conhecida, na qual os alunos entravam no Google Classroom, digitavam esse código e automaticamente ficavam integrados na turma. Isso geralmente era feito no momento de aula. A segunda forma era através do convite, do envio de um e-mail para o aluno com o convite para integrar a turma. E agora temos uma novidade, que é uma terceira forma, que é através de um link de convite. E que nós podemos simplesmente clicar aqui, copiar o link e depois partilhar através de qualquer outra plataforma. Quando o aluno clicar no link, ele, então, irá entrar diretamente na turma. Podemos partilhar esse link no WhatsApp, no Skype, no Messenger ou em qualquer outro aplicativo de mensagem. Através do separador pessoas, nós também podemos convidar os alunos, mas vejam que anteriormente só aparecia a opção de digitar o e-mail do aluno. Agora nós temos também aqui essa opção disponível, que é através da cópia do link do convite. Então, recapitulando, no tutorial de hoje, você conheceu duas novidades do Google Classroom. Nomeadamente, a opção de botão facilitado na página inicial, bem como do calendário. E também aprendeu como convidar os alunos através de um link direto partilhado em qualquer plataforma de mensagem instantânea. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito o canal a crescer. Obrigado e até uma próxima! Música 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 Música